Senhoras e senhores, vamos dar continuidade aqui aos nossos combates de Muay Thai e eu chamo agora no corner azul, representante da equipe Fomba Fight Team, João Vitor Amém E o seu adversário, o corner vermelho representante da equipe Pantera Team, César Santana Nascimento E o nosso árbitro central, treinador Cuba E o seu adversário, o seu adversário, o seu adversário Obrigado. 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 Muito bem senhoras e senhores. Chegamos ao final. De mais uma luta. E o vencedor. Aos dois minutos. Por nocaute técnico, um minuto e vinte e três, por nocaute técnico, é o atleta do corner, vermelho. Baixa o cabelo. Baixa o cabelo.